Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. Galerinha, a Persephone saiu hoje e agora a gente vai jogar com ela aqui na solo lane. Vocês vão acompanhar uma gameplay que eu gravei com ela na solo lane, testando o que funciona, o que não funciona, uma possível build quase perfeita pra ela. Então vai deixando o like nesse vídeo, dá o like agora, se você não gostar, você tira no final e lá no final você deixa os seus comentários também. Bora lá! Bora! Vamos testar a Persephone então, vamos jogar na solo lane, que é a lane que eu acho que vai se dar melhor a Persephone, tá bom? Vamos comprar aqui a benção do mago, começar com o level 1 do livro do Toti, poção, 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 teleporte. Galera, a Persephone foi lançada hoje, pra quem não sabe, hoje é dia 28 de 2019, é dia e hora de você dar o like nesse vídeo, porque se você não deu o like nesse vídeo, ficarei chateado com você, hein? Deixa o like aí. Ela foi lançada hoje e eu tô testando o personagem aqui, tô gravando essa gameplay pra vocês, espero que essa gameplay vá para o canal, porque ultimamente tá sendo assim, ou você estompa, ou você é estompado, não tem um balanceamento ali, né? E acho que a lane que ela se dá melhor é na solo lane ou na dual lane como carregadora, mas não baseada em ataque básico, tá? Eu não consigo ver alguns ataques ainda, né? Minha placa de vídeo ainda está bugada. Ela ainda está bugada. Ah, poceidão, passa ali o favor, cara. Você vai pro pau e não upa 3, mano? Ai! Tá mentirando, né? Tu tá mentireiço, né, poceidão? Caraca, mas já, velho? Mas já? O lance da Persephone, galera, é trabalhar com o zoneamento dela, tá? O personagem tem uma alta capacidade de dano em área. E o zoneamento dela é o principal fator do personagem. É claro, ela também tem uma ultimate que é bem legal. Mas o lance aqui é upar... Eu não consigo ver a poça, eu não consigo ver... Não, tem cheiro de caveirinhas no mapa, tá? Elas correm até 3 segundos atrás do algo. Ah, não vi a poça, eu tô morto, velho. Tô morto, quase. Não vejo essa poça, cara. Deixa eu voltar a base aqui, senão eu vou acabar morrendo com as poceidões. A gente não quer entregar o ouro pro cara, né? É zoado você não ver as coisas, né? Eu me dei, eu ajudei aí, me dei. E aí, o que que acontece? O lance dela, você precisa de um certo tempo... Pra que as plantinhas cresçam. E aí sim, elas consigam correr atrás do adversário. O lance aqui é você encher mesmo a lane. Enche a lane de plantinha e deixa o pau quebrar. Tá lá, ó. Deixa o pau quebrar, amiguinho. São elas que vão garantir um jogo mais tranquilo para você. É claro, ao menos que você não queira um jogo tranquilo, mas aí tudo bem. Deixa eu me rilar aqui. Ela cura também, isso é bem legal. Você pode jogar plantinha, plantinha no estágio 1, ela cura. Eu fiz um vídeo completo dela aí. Tá bem interessante no canal. E... Você pode usar essas ferramentas. Tá atrás dele, plantinha. Tem que tomar cuidado, porque eu não tenho o Egid pra brigar com o Kraken, tá? Então se eu tomar um Kraken aqui... As chances de morrer são bem grandes. Mas a gente vai com calma. Não posso gastar tanta mana. Embora tem um buffzinho ali pra eu pegar daqui a pouco. Segurar o anda aí. E aí, mandei uma ultimate nele. Tronja, velho. Legal de se jogar com ela na lane. Dificuldades que eu tive que talvez vocês vão ver aqui nesse gameplay se ele for até o final. Na rotação, você tem que saber muito aonde colocar as plantinhas tempo antes, entendeu? Porque senão, você não consegue utilizar ela muito bem, tá? Fica dependente muito da ultimate dela. Porque as plantinhas, elas precisam evoluir, né? A 3 dela, ela consegue subir um estágio pra cada planta que tiver ali. Na área que ela ativar. Mas é só um estágio. Por exemplo, ela não consegue mandar pra 3 pra poder correr atrás do adversário. Pro estágio 3. Então fica meio complicado. Eita, errou o Kraken. Errou muito o Kraken porque eu zonei, né? Ficou com medo das plantinhas chegarem até ele, tadinho. Só não vejo. Nossa, colocou a gema do isolamento no primeiro item. Taunt? Taunt na hora, amigo. A ideia é taunt na hora. Gema do isolamento no primeiro item é taunt na hora, amiguinho. Tem nem desculpa. Morreu. Taunt na hora, cara. Você não tem nada ali, não tem o inicial, não tem porcaria nenhuma pra te ajudar. Uma gema do isolamento no primeiro item. Cara, que biz... Mano do céu. Tudo bem. Caraca, tio. Porque o personagem não tem o inicial, não tem regeneração de mana, não tem nada. Você tem uma gema do isolamento no primeiro item, cara. Você tem noção do que você tá fazendo com o seu gameplay? Ah, seria, mas é individual, tá, tudo bem, eu agradeço que ele esteja usando a gema do isolamento como primeiro item, porque ele não consegue brigar nesse começo de partida comigo. Mas, a dica que fica pra galera é, compra inicial. Eu não sei porque que as pessoas não estão fazendo inicial, porque é uma coisa que é inicial. Já diz ali, no começo, vai te dar muita vantagem. Vai acabar sendo estompado aí, ó. Cara, a peça é a folha na sola, vai dar trabalho. Contra personagens que tankam, talvez ela tenha alguma dificuldade, tá? Por quê? Porque ela não consegue burstar no começo, não consegue dar muito dano, não consegue incomodar, o poke dela não fica tão forte assim. Mas depois que você faz uma obsidiana... Vamos usar o dedo de bazar. Depois que você fecha uma obsidiana, aí eu acho que fica legal. Vou sair daqui, se você ainda não tem um crack. Não é porque o cara tá se ferrando aqui no começo de partida que eu vou me ferrar também, né, amigo? Deixa ele se ferrar sozinho lá. Fazer isso daqui. Aí o que eu tava falando, é... Depois que você faz a obsidiana, a obsidiana é a melhor penetração pra ela, tá? Você consegue até brigar contra personagens que tankam mais. Só que se você não tiver ela, não... Esse daqui que eu tô fazendo com o Poseidão aqui dificilmente acontece, tá? Porque eles conseguem tankar, eles têm cura e tal, então... O Poseidão tá sendo pokeado aqui. Não tem muita alternativa. Já vai morrer o Poseidão, né, o Elix? Morreu. Tem uns caras que não podem ver a gente bem na lane e que vêm tentar fidar os caras que a gente tá jogando contra. É incrível. Daqui a pouco a Pamungank aqui. O time adversário daqui a pouco vai dar um F6, né? Embora a partida esteja equilibrada. Questão de torres até que não. Mas tá equilibrada sim. Daqui a pouco rola um F6 aí, porque é o que acontece nas partidas de hoje em dia. Vou voltar à base. Estou protegido pelas plantinhas. E aí, o que é que acontece no jogo da Persephone? Ganhamos a lane. GG. E agora, o que fazer com este personagem que não rotaciona tão bem, né? Eis a questão. Tem que saber muito o time de questão de buff, de objetivo, de rotação. Rotas que os caras estão passando ali pra você tentar colocar as plantinhas ali. Então é realmente complicado, cara. Não é um personagem pra qualquer um. Nem todo mundo vai gostar de jogar com ela. Vocês podem ter certeza disso. Vai entrar na partida aí tranquilinho pegando ela, porque não é um personagem fácil de se jogar, não. Não é um personagem fácil de se jogar. Agora com a ultimate ali a rotação deu certo, né? Não tem problema. Meu Deus do céu, massacre. Ah, mas ela topeia. Acho que não. Tem que balancear um pouquinho, né? Acho que talvez... Ela tem muito dano, assim... O dano poderia ser um pouquinho menor. Ótimo. Talvez ela esteja com muito dano. Mas... Não é um personagem incrivelmente forte ou coisa do tipo. Tô jogando bem aqui porque eu treinei com ela uns tempos atrás aí. Vamos fazer o Anel do Xamã. O Anel do Xamã teve modificação. Agora ele não dá velocidade de movimento. Porém, ele dá redução de intervalo. E o desafio é... Como fazer uma build agora com 40% de redução de intervalo. Ah, os caras vão gancar o Poseidon que não tá aguentando nada, cara. Deixa de ser covarde. Isso é ridículo. Como fazer uma build balanceada com 40% de redução de intervalo e que funcione para personagens de dano. Em breve vão começar a sair builds com o Anel do Xamã compondo a redução de intervalo aqui no canal. Eu achei uma solução que talvez seja bem interessante. Que a gente faz a botinha no começo, Anel do Xamã e Gema de Almas. No final você vende a bota e compra o Pigeonete de Cronos. Aí você vai ter os 40% de redução de intervalo. Eu vou deixar essa Wynix morrer, cara. Morre a Wynix, vai. Só para não tap 6. Droga. A Wynix não morreu. Cadê? Cadê? É, Poseidon, mas plantinha vão começar a crescer aí, cara. Vai ter dificuldades. Aí você faz a botinha, os sapatos do foco, Anel do Xamã, Gema de Almas e aí no final você vende a botinha e faz o Pigeonete Cronos. Você vai ter 40% no final. Não é os 40... Nossa, só o dano que eu dei naquele Poseidon, cara. Não é os 40% que a gente quer, mas é o que a gente tem. Interessante seria ter os 40% durante a partida inteira, né? Mas não tá rolando. Ah, mano, o cara vai gankar os caras. Achei que ele ia pegar o Poseidon que mal tá aguentando se manter ali. Como eu falei pra vocês, o Burst dela é muito alto. E por ela ter um Burst muito alto, a Gema de Almas funciona muito bem, porque ela estoca muito fácil. Você consegue, mesmo se você jogar uma caveirinha aqui e bater nela, você acaba estocando, tá? E ao mesmo tempo, você consegue aplicar bastante dano em área, explodindo as caveirinhas em cima dos caras. Então você consegue dar muito dano no personagem. A build perfeita pra ela, que eu encontrei, na verdade que não é perfeita, a melhor opção, seria estocar o livro mesmo. Eu peguei o buffer porque eu não consigo ver nele. É, estocar o livro, Xamã, Botinha, Gema de Almas, Fragmento de Obsidiana e o último item, a sua escolha, tá? Pode ser até o pingente crondo e depois você dá um balanceamento lá. Coloca outra coisa no lugar. A penetração pra ela obsidiana é a melhor opção. Eu não vejo a lança como uma opção muito boa pra ela. Oh, droga. Mas eu tenho que controlar agora. Morri. Passiva dela, tá? Depois que você morre, você tem ainda 8 segundos pra tentar vingar a morte ali. Foi o que eu fiz. Tá me incomodando bastante, não consegui ver algumas habilidades. Eu vou ver se eu consigo pegar um dinheiro emprestado, alguma coisa do tipo. E vou comprar uma placa de vídeo da NVIDIA. Vou colocar a minha venda e vou tentar vender a minha. Embora seja uma placa nova do mês passado, DMD. Só que os drivers da DMD não tão muito bem, cara. Não tô conseguindo fazer live stream direito. A minha live stream ontem bugou. Os gameplays aqui eu tento gravar 5, um só dá certo. Porque no meio da gameplay, às vezes, meu PC dá um problema. As skills eu não consigo ver. Então, assim, tá um caos isso daqui. Bizarro. Eu vou fazer como eu fiz quando eu comprei o PC. Peguei um dinheiro emprestado com meu pai. Comprei o PC e depois vendi o que eu tinha. É o que eu vou fazer com a placa, cara. Minha vida é toda errada. Eu sempre acabo me fodendo nos planos que eu tenho. Comprei a placa. Boa, a placa é boa. Legal pra caramba. Um desempenho bom, mas sem driver. A AMD faz um hardware legal com o drive é cagado. Não dá não. Se tiver curiosidade, é uma RX 5700, tá? Como o cara não vai pegar esse bug, eu pego. Potencial bom da placa, cara. Os jogos atuais, assim, ela roda muito bem. Ela roda com uma beleza. Os mais antigos... Contag targeting. Inínrints que ... Monorable ... Bom, meu pai foi assassinado. Um mutation! É uma grande porcaria! É, Susana. Se eu pisar aí, você tá morto, tá? Entendido... Mas ... Minha represa, Que dó, que dó, tá burstando muito, vai ter que diminuir um pouco do dano. Mas se diminuir um pouco do dano, vai ter que balancear o kit dela. Porque ela não é um personagem que tem uma... você joga fácil com ela, entendeu? Você não joga fácil com ela. Os caras estão na mania, gostam de dois caçadores na partida, né? Eu tô achando graça até. Nem sempre funciona dois caçadores, galera, né? Porque agora pra todo mundo fazer dois caçadores, vocês tem que fazer dois caçadores também, não, tá? Ele me vê. Ah, eu cancelei a habilidade. Você não pode apertar o botão direito, senão você cancela a passiva dela, tá? Ok. Deixa eu fazer isso aqui. Agora a gente vai pra penetração, fragmento de obsidiana. Eu tô com 40% aqui porque eu tô com o inicial. Eu posso manter esse inicial até o final da partida, que é uma dica que eu dou pra você. Mantenha o inicial até o final, até você ter condições de comprar o último item que tá ali. Eu não vou fazer agora o último item, então eu tô partindo pra obsidiana. Então eu posso manter esse inicial aí, porque eu tenho 10% do inicial, 10% do xamã, 10% da gema de almas e 10% da bota. Quando eu fechar a obsidiana e tiver gold pra comprar o último item que eu for comprar ali, aí eu vou lá e vendo o inicial. Aí depois eu vendo a botinha, se eu tiver gold, compra a poção, compra o outro item que vai compor a minha build, tá? É uma dica que eu dou pra vocês. Às vezes a gente acaba vendendo antes porque a gente precisa de gold pra comprar um item que a gente quer. Mas eu acho que dentro dessa composição aqui, esse inicial ele ainda funciona muito bem. Claro, ele dá bastante dano. E o Apollo tá top dano mesmo, eu custando os caras. Ele tá com 12 kills, né, amigo? Você tá com 12 kills, né? 12 kills. Eu já morrei em todo mundo, hein? Boa, morreu a pó. Eu sou a favor do meu time morrer pra não ter se feito, hein? É a teamfight o tempo todo, né? A teamfight visando o objetivo, eu acho legal. Agora, a teamfight é troco de nada? É zoada. Agora o que eu vou fazer aqui? Vamos fazer um objetivo com a Persephone. O que que acontece? A gente vai colocar aqui, ó... As nossas amiguinhas... Ah, estourei. Não era pra estourar. E deixa elas lá. Era pra gente deixar, porque aí a gente ia estourar elas. Quando elas estivessem grandes, pra elas correrem atrás do Pyromant. Era bem legal. Ia ser bem legal o efeito que ia dar aquilo ali. Um monte de bichinho correndo atrás dele pra explodir. Mas se for pra fazer objetivo, dá pra dar um zone no Gigante de Fogo, dá pra dar um zone Nerinha Dourada, dá pra fazer umas paradas bem legais, tá? Quem quiser regenerar o HP, ó... Quem quiser regenerar o HP, ó... Que bonitinho. Ah, um também deixa caveiras. Já já estou voltando base, vou fechar meu Obsidiana. Vamos ver o que vai acontecer. É. Vai começar. O bom que você pode ver onde você deixou plantinhas, ó. Tá vendo essa área verde aqui? Eu não sei se eu estou com o mouse gravando. Não estou gravando o mouse. Mas tem uma área verde ali no mapa que você pode ver, tá? Na área verde não. Os pontinhos verdes, né? Eu não sei se eu estou com o mouse gravando. Eu não sei se eu estou com o mouse gravando. Aí eles vão manter. Cadê o céu de susto? Cadê o céu de susto? Xusto, hein, amiguinho. Pisa então. Eu não sabia que o elefante safado ia vir aqui. Tchau. Vamos coletando o agapinho. Ah, cancelei cara. Toda hora você aperta o botão sem querer e cancela. Que susto né? Preciso voltar a base sim, acabei voltando. Vou fechar aqui minha build com um itemzinho que pode me ajudar. Cara, eu já tenho bastante dano aqui. Se eu quiser colocar poder nessa build aqui, eu posso colocar de repente um cajado etéreo, uma gema do isolamento, um livro dos mortos ou coisa do tipo. Mas eu vou colocar um item aqui que pode me ajudar de uma forma até interessante. Você vai falar assim, poxa, mas vou colocar esse item aí. Vou colocar um baluarte da esperança. Cadê o baluarte da esperança? É mágico. Vou colocar um baluarte da esperança. Vou ganhar aqui redução de controle, vou ganhar vida, proteção mágica e um escudinho. Ou mais que de repente não tenha defesa física, o escudo ainda assim funciona, tá? Não quero morrer tão facilmente para aqueles caras ali. Quero ajudar o meu time. Eu dependo de tempo também, né? Um inimigo foi assassinado. Então tem que ter um tempo. Ah, cara, minha torre não. Um inimigo foi assassinado. Caiu. Eu dependo de tempo, né? Então vamos ficar brincando ali na teamfights. E depois eu fecho vendo a bota e faço o pingente de Kronos. Um aliado foi assassinado. Era para ir gigante fogo, né? Mas aí os caras decidiram invadir a fênix da galerinha para tentar brigar com a galerinha que não queria brigar com a gente, né? Vou me encher o gigante fogo de planta. É uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Agora eu pego esse buff porque eu estou com 30% de edição de intervalo. Eu preciso dar uma equilibrada. E bora lá. Ok. Vou pegar mais um pouquinho de farm aqui, tá? Aqui mostra quanto que eu tenho. Eu tenho quatro plantinhas que eu posso colocar. Cinco agora, né? O interessante é, se você viu que dá para colocar uma plantinha, coloca ela, né? Não estou esperando acumular, não. Ajudar o quê? Vocês viram que eu vou colocando e vai saindo dali? Tem uma quantidade máxima que a gente pode colocar, né? A gente pode colocar. Aqui fala. Aqui, ó. Máximo de 10. Então a gente pode colocar. Então a gente pode colocar. 10 plantinhas. Algumas, inclusive, já estão meio crescidinhas aqui. 2, 1. 2. 3. 2. 3. 4. 3. 4. 5. 6. 6. 5. 6. 6. 7. 7. O gigante é nosso! Já era, não consegui fazer nada, viu? Não tem plantinha para interagir ali, cara. O cara pegou. O que eu vou fazer? Não vai dar para vender essa bota agora. Eu ia vender ela, comprar a poção de movimento e depois fazer o gigante de cronos. Mas eu preciso pelo menos uns 3k de gold ali sobrando, né? Tem um só, faltam uns dois mais ou menos. Que aí eu consigo já vender, comprar a poção e depois comprar o gigante de cronos. Ah, agora sim eu estou top dando, poxa. Vamos ver o Apolo chegando. Vamos upar o nosso teleporte. Trazer a vigia. Vamos empurrar aqui a solo. A melhor forma de se farmar, galera, é matar minion, tá? É a forma mais tranquila, inclusive. As outras formas são você brigar com o adversário e sinceramente, né? Uma fileira de minions vale muito mais para você. Para você não se arrisca tanto, fica tudo maravilhoso. Use... Portificação. Ah, que zoado velho, eu tomo uma posse e eu morri cara, olha o taunt aí, eu tomo uma posse eu nem vejo, mas também não tem reação, não tem purificação pra sair da posse, mas eu queria pelo menos ver né, ah, que zoado, olha só que doideira cara, ah Paulo, faz o speedpunch aí, eu vou vender aqui a botinha, tô com 1800 aqui, dá pra arriscar um pouquinho, compra o elixir de velocidade, não vai dar perigo, beleza aqui também, compra o elixir de velocidade e começa o pingenta de chronos, acabo perdendo 10% de redução de intervalo ali, mas tem problema, já já eu faço ele, porque pra farmar agora nesse late game aqui é extremamente fácil, a gente ainda pode perder essa partida, porque tá todo mundo separado, eu vou tentar fazer um speedpunch ali, acabou não dando certo, o Poseidon deles acerta um crack ali, me mata ali, eu vou até resistir bastante né, ver o escudinho do baluart. Um aliado foi assassinado. Hum, é reformid amigo, não adianta mais, é late game, smite não, 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 gente, a vantagem que a gente tinha, a gente não tem mais essa vantagem, os caras ficarem debaixo da fênix ali, se dependendo ali, eles conseguem. Um aliado foi assassinado. um aliado foi assassinado, um aliado foi assassinado. Vamos infestar isso daqui de plantas. Vou fazer aqui um buffzinho Porque eu estou com 20% de exceção de intervalo só Ah droga, é verdade Eu estou com um buff de velocidade Eu nem reparei, eu não consigo ver esses efeitos Visuais, eu tinha que olhar Na barrinha ali É brincando, Poseidon mata Achando que Poseidon é aquele Trouxa que estava aqui na lenda Gigante Fogo chegou Voltar à base Se eles vierem fazer o Gigante Fogo Eu vou lá e tento defender Bom, não tem muito o que se fazer nesse momento Tem que aguardar aqui Terminar para fazer o O pingente de Cronos E rotacionar Puxa aqui amigo Vai fazer o push lá O que é que explica para o cara Ele tem que puxar ele de pé de silêncio Cara, eu estou ouvindo O barulho, será que é da passiva dela? Galera, eu estou ouvindo um barulho estranho Estou ouvindo um barulho bem bizarro O meu PC pegando fogo É do jogo Que estranho esse barulho Recuí, mano Você vai entregar a partida para esse cara Nossa, se eu estivesse ali para explodir umas plantas, hein Que merda Deu até boa que eu prendi o Ganesha Eu estou ouvindo um barulho estranho O jogo bugou O jogo bugou, tá Tá dando um barulho estranho Não sei o que é Dá para fazer o Gigante Fogo Só não ficar atrás do cara Que está batendo primeiro, tá Porque o Gigante Fogo vai virar nele Para dar aquele ataque Que te joga para o alto E tal Aquele ataque lá dá mais dano Tirando isso daí Que facinho de fazer o Gigante Ele foi, cara Ok Bugou o jogo, cara Agora aqui a gente está com 40% de redução de intervalo A build está equilibrada A gente tem dano A gente tem um pouco de proteção A gente vai ter o escudo do Baluart ali Não estou falando para você usar o Baluart em todas as builds, tá Mas nessa partida aqui Talvez o Baluart seja um pouco interessante Eu estou sem vigia Tá Parabéns, galera Tá bom Eu vou ir Me marco ir aí Tem que ficar se dividindo Só assim a gente vai conseguir fazer alguma coisa Ele não acerta A Ultimate não acerta na Fênix O que é uma pena Eu estoufalls Reg ALHa Bíblia Pegue-se Aprene Acerta Abra Drop A Ataca Tudo bem Tudo bem É Estão Adaptou no Poseidon. Não entendi porque que o Apollo não foi fazer o Split Punch no mid. A gente tava segurando aqui tanto tempo. Tudo bem que ele chegou na Teamfight pra ajudar ali, mas o mais lógico pra um ADC... Não sei se ele tá jogando de ADC, né? Hoje em dia o cara pega pra falar assim, ah, eu sou ADC, tô jogando a Dolay. Ele tá jogando de tudo menos ADC, né? Mas ele podia ter feito o Split Punch no mid aqui, ainda mais sendo o Apollo, né? É, acabou. Mas ainda não deu tempo de eu morrer, né? Poseidon! Ok, né? Vencemos a partida. O que que eu achei da Persephone? Solo lane é a lane dela. Ó, o jogo tá dando um... Viu? É bugzinho do jogo ali de áudio. É... não sei se isso vai sair no gameplay pra vocês também, mas enfim. O que que eu achei dela? Solo lane é a lane dela. Se desenvolve muito bem. O mid eu acho que ela vai tomar muito gank, mas ela consegue jogar também. Ela joga muito bem lanes, tá? Lanes que sejam rotas assim, tipo de torre e tudo mais, não na jungle. E, pô, legal. Bastante dano que o personagem dá. 10, 5, 7. Tá ótimo. A build que eu fiz pra ela foi muito boa. Tirando o baluarte aqui, você pode colocar um outro item no final pra te ajudar aí. E demos 30k de dano. Foi bastante dano até. Conseguimos... 6 vigias a gente colocou. 538 de cura por causa da Gema de Almas. 3k e 800 em estruturas. E o meu ADC, 1991, entendeu? Às vezes o cara... Vou jogar de ADC... Não ataca a torre. Não faz porra nenhuma, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse gameplay. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Dá o like nesse vídeo também. E baixe o nosso app na Play Store. Smite Brasil Builds. Um abraço.